Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas por que eu irei invocar um? Com a razão de eu fazer uma invocação. Tá bom, vai que seja, vai. Vamos lá. É, bom que tem um parceiro agora. Toma! Nossa, é muito... É claro, se eu estiver jogando esse jogo em golpe, velho... Seja uma coisa, isso é tão bom na roda. Mas... Oh, olá! Meu Deus! Morreu! Na verdade ele está vivo, hein? Oh! Pera aí. Se eu não fizer isso eu me fuder aqui, então... O que temos aqui? Tem um barro com item aqui. Eita, porra! Ah, entendi o que tem aí. Meu Deus! Morri. O que aconteceu, velho? Caralho! Puta, o bonfire é lá atrás, velho! Eu sinto que meu contra-ataque diminuiu, por causa que eu troquei o anel. Quer ver? Deixa eu ver, anel de lâminas, o que ele faz? Aumenta o ataque físico, ok? Não, não, eu quero o ataque físico. Anel de pedra, redução adicional. Esse aqui. É. Tava melhor do outro jeito mesmo. Cassei sem comer o sol, os atos. Se bem que eu perdi, né? Então... É, mas já tá aqui, não tá? O que que acontece, né? Eles vão embora, né? Será que eu devia ter colocado um chapéu mais interessante? Espera aí. Vamos lá. Ah, tava sangrando, na verdade. Seu Herp Derby do caralho. Deixa eu precisar desse frasco, né? Nossa, frente, então. Pronto. Recovered. 9 mil sols, caralho. Há apenas... ... too much treta no ar, pra mim. Não, aqui eu sei que tem... Ah, tem gigante aqui, não tem? Ah, não é verdade, tinha vocês dois, hein? É, sai daí. Tô de boa. Sai. Mas é claro que tá, né? Hum. Ó, a parede tá... Eu tenho alguma coisa pra jogar ali? Deixa eu ver. Alguma coisa que envolva a palavra explosão. Explosão. Uma explosão... Isso. Ha! Eu já sabia! O que é que você dá mesmo? Olha só, cara. Alma enfraquecida. Grande alma sem nome, Jair da Vida. Caralho. Tem um baú. Aqui deve ser treta, eu vou pular pra trás já. Ou não, né? Anel do Soldado Real. O que o Anel do Soldado Real faz? Vamos ver... O que eu posso tirar aqui? O ataque físico que eu quero. Ok. Tá sobrando agora, né? Isso aqui. Pra aumentar o peso máximo, quanto que aumentou? 61? Tô com 70. Fata grande. Ah, ainda fica isso aí. Não fico tão lerdo mais. Dá pra testar, né? Picolé. E tal. É, só descer ali. Ah, meu Deus, escrutidão. Está ali embaixo. Tá, esse tipo de soldado eu não tô afim de... Não tá contra não, hein? E aqui é o coisa ruim do caralho. Vem. 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 Não, vem, 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 vem. Ah, você não quer ficar na luz. Peraí. Peraí. Problema. Problema. Temos problemas. Temos problemas. Peraí. Ah, isso. Qual é isso aqui? Ah, isso aqui. Meu Deus. Não. Defenda-se. Ah, 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 ah. Meu Deus. Olha o Charan. Ah. Meu Deus do céu. Corra, filho. Corre. É gente demais. É gente demais. Não. Ah, ah, ah. Calma, calma. Tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. Ok. Calmou, calmou, calmou. Sobe. Invoca o fio do inferno, ele vai. Tinha um cara aqui, eu acho, e tal. Mas é só um, né? Ah, ah. Tem a questão também que eu acho que eu perdi a invocação. Olha, eles não gostam de luz. Eles estão me perseguindo. Ok. E aí, gurizada. Deixa eu ver o negócio. E se eles vão fugir? Projetar com uma tocha. Mas tem 200 soldados, então, não. 40 minutos. Pronto. Ah, porra. Olha só que pau no cu esses caras, velho. Tem um de vocês, vem. Vem, vem. Vem que seja. Vocês são uns bosta mesmo, hein? Bora ver se morre. Fica esperto. Filho do inferno, hein? Queria testar contra um cara, velho. Ah, como é que eu pego isso aqui? Ah, tá. Ah, é FGU. Uma joia da vida também. Temos nada aqui? É, nada. Só um lugarzinho do inferno. Não vou voltar lá ainda não, né? Porque, né? Meio que precisa de bonfire. Só sei disso. Que velho do céu. Tá complicado, hein? Ok. O que temos aqui? Moço. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem. Não? Então tá. Oh, caralho, viu? Eu decundar errado. Eu decundar errado. What the fuck? Não, velho. Não, mano. Não se faz essas coisas, não. Cagada do caralho aqui, cagada aqui, cagada, cagada do caralho. Tem mais gente ainda. Quanto que falta? Vou sei mais quanto agora. Eu invoquei o fulano e meio que deu merda, né? Vamos lá. Me ataca uma vez. Aí. Com certeza, né? O que mais tá vindo? O inferno. Vem aqui, ó. Caralho. Tem um hot dog lá embaixo. Ah, eu dei o caixas. Eita, bosta, hein? Faltou. Ah, tô com um susto, velho. Ah, eu dei aqui. Tô numa situação meio, meio... Meio merda aqui, hein? Cara, veio a gangue, hein, cara? Cacete. Quer ver que tem veneno nessa roça? Oh, não, né? Realmente? Kit bandoleiro? Beleza, jogo. Eu vejo o que você fez lá. Tem alguma coisa ali, mas... Oh, Deus, o que será que é? Será que aquele troço é uma armadilha mesmo, então? Aquele... Que troço lá? Ah, ok. O caminho tem pra cá, então. Hum... Hum... Opa! Really? Eu meio que fiz uma cagada aqui? Sério? Tipo... Ah... Meu Deus... Tinha que ter ligado o negócio. Tinha que ter ligado o derrubo corretivo. E eu... Pulei. Porque, claro, né? Claro, porque eu não pularia, não é mesmo? Cara, aquela espada gigante eu quero usá-la, mas eu tenho certeza que vai dar zica, porque... Né? Acho que eu precisava gastar esses pontos que eu tenho, mas... Olá! Ah, bonfire! Bom dia! Ah, essa é a sensação que eu não gosto, velho. De estar a um risco de perder tudo. É tão bom e tão ruim ao mesmo tempo. É uma sensação de... Ficar em guardo o tempo inteiro, velho. Nunca tá certo. Vai que tem coisa ali, né? Sei lá. Olha lá, tá a galerê lá que eu enfrentei. Fugi, na verdade. A maior rabo entre as pernas eu vazei de lá. Ah, que era ali em cima, né? Vou ligar o dispositivo. Farro. Só falta brotar um boss aqui. Vai falar... Fudeu. Não, fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu e fudido. Aquele caminho lá, né? Realmente meio que entendendo. Caralho, eu lipo o lugar. Nada aqui? Peraí, eu só sei que eu vou limpar isso aqui. Vou ligar esse negócio. Vai dar merda, velho. Vai dar merda. Oh, God. Ah. Peraí, o quê? Olha que foda. Caralho. Ok, isso é da hora. Ficou tudo iluminado, mano. Ah, aqui estamos nós. Ah, tá. Então, ok. Me achei. Ah, não tem nada aqui. Dispositivo de farros. Peraí, que eu... Dei toda aquela volta meio que à toa, então. Pois é, caiu. Sinto de dizer que eu acho que sim. Meus parabéns. Você é um idiota. Toma aqui seu certificado. Hum, tem que ir naquele navio agora. Terminar as Moamba que eu comecei. Tem que ir na hora. Tem que ir no gel semi de sombra desse joguinho, cara. Boa. Que da hora. Bem legal. Olha. Tem um velhinho ali Vamos ver qual é do velho Ele não foi um boss, né? Disfarçado Olha lá, o senhor velho Eu vejo luz Mas ele permanece Dim Eu sou Kerylian E eu não tenho interesse na mágica imparada Eu vejo luz Mas ele permanece Dim Eu sou Kerylian Tá velho, eu não vou conseguir falar com você enquanto eu não vou matar aquilo lá Até que pariu, viu? Eu sou o mais chato que não tem como, eu acho Um lugar tão pequeno É velho Pra limpar esses negócios aqui Que boa? E aí que vem Vamos terminar o que a gente começou Vai não Vai não Deixa eu ir aí Temos aqui Temos aqui Vai Kerylian, pare de brincar aí Entrando na sala Se você morra por alguma coisa Tá, qual é desse barco então? Tem um bonfire aqui dentro? Pelo amor de Deus Dizem que tem um bonfire aqui embaixo Não Tem um boss Porque É claro Hum Hum Deus do céu Pelo amor Não tem um bonfire perto do boss? Eu tô até vendo que lá é um boss Puta que pariu Tô sem isso, tô sem cara Não velho, eu não devo ter olhado direito, não é possível Você só fala isso mesmo? Só, né? Eu sou Hum Eu sou Kerylian E eu não tenho interesse em Na magia Ah, sim Vou mexer com magia esse filho do inferno Ah, velho Realmente Não quero enfrentar um cara assim Ah, vamos lá, fazer o que? E se eu voltar Gastar meus Meu Deus Vou voltar pra cá Vai tá tudo cheio de novo de Cara, mas que bosta É sério Quero ver que é um boss Mas já tá pra quebrar Gente, mas não tem nem condições de arma pra enfrentar um boss Quebrou? Cara, ele quebrou, velho Eu não tenho nada pra lutar contra ele Essa de Drangle Que eu não posso usar Espada Great também não Ó, tem um simbolzinho que parece um fogo ali, mas... É... Não, cara Realmente não tem condições por enquanto E se não for um boss Tô me prevenindo Vou voltar pro bonfire Vou gastar os pontos aqui em força Que eu tenho esses 14 mil Nem que eu tenha que enfrentar tudo de novo Não é um lugar difícil É sério Deixa eu ver Eu não sei se esse fogo serviu como um bonfire gigante e tenebroso Tem sempre um pau no cu Pera aí Ó tá Eu quero usar essa espada E eu tenho meio que pontos pra isso então Não vou desperdiçar É até um bonfire vim aqui, cara Madjula Madjula, então Não, velho Não vou ser bobo, não Uma besta leve Oi, minha tia Sim, pois é Sim, pois é Aqui, para ver a lua Mas qualquer que me feche Vamos lá Mais um frasco Mais um frasco Mais um frasco Tem mais um? Onde é que? Só mais um Vamos lá No caso Aumentar bem a força, né Vamos ver aqui O que que isso dá Ela se... Essa espada aqui Ela vai em base de força, né Uma 28 Eu quase tenho Usa skill Marota para usar É, não tá tão mal assim não Será que eu uso minha humanidade? Não, não precisa, né Ainda É porque eu vou morrer, né Então Vamos lá Ai ai Vamos ver Só quero ver se tem um Ugoz lá Vamos ver se eu quero ver se tem um Tchau